Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Meu nome é Daniela, hoje estou aqui no Lago Taboão, aqui em Bragança, onde eu moro, e faz um ano que eu vivo pedindo pra minha mãe fazer um canal pra vocês assistirem, fazer vários vídeos legais. Por isso, deixe seu like, se inscreva no canal da Dani Cardeal! Pessoal, essa é uma patinação, agora eu vou ir lá patinar com a mamãe, mas eu parei um lugarzinho super legal pra comer a mão, eu vou pegar uma sobra de não demorar muito no vídeo. Eu faço falta aqui com meus acessórios, pra mim não cair, se eu for cair, pra me proteger, eu não ralo a mão, o joelho, nem o joelho. Agora eu vou mostrar pra vocês como é o gatinho. Pessoal, como vocês estão acabando, por isso vocês quiserem deixar o seu like, se inscreverem no canal da Dani Cardeal! Pessoal, como vocês estão acabando, por isso vocês quiserem deixar o seu like, se inscreverem no canal da Dani Cardeal! Dani Cardeal, beijos! Até o próximo vídeo!